Olá, muito boa tarde. No TVA Esportes de hoje a gente vai conversar com um dos grandes nomes mundiais da esgrima, o gaúcho Guilherme Toldo. Futsal Social, conheça esse projeto da Fê Vale de Inclusão Social pela Uesporte. E mais os destaques da semana e agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Boa tarde. Com bastante novidades, mas no clima de indefinições sobre o futebol e os próprios Jogos Olímpicos por causa da pandemia, é pelo menos uma boa notícia. Depois de um ano sem competições de esgrima, a Copa do Mundo de Sabre voltou a reunir alguns dos melhores atletas da arma em um torneio em que os brasileiros não foram muito bem. A delegação brasileira tem nova oportunidade a partir deste final de semana com a Copa do Mundo de Espada de Kazan na Rússia, aberta ontem. Um dos melhores do esgrima mundial no Florete conversa um pouco com a gente sobre os rumos deste esporte. É o gaúcho do Grêmio Náutico União, Guilherme Toldo. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela tua atenção com a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde. É sempre um prazer participar do programa. Depois de um longo período de cancelamento de competições, indefinições e muitas dúvidas, enfim, a Federação Internacional de Esgrima, a FII, ela decidiu organizar uma prova, uma etapa do circuito mundial para completar a corrida olímpica, fechar todo esse circuito mundial, o circuito de competições para a classificação olímpica. Então, assim como estava faltando uma prova para cada arma, acabou se tomando a decisão de completar essa fase de classificação e, assim, preencher todas as vagas disponíveis para a participação em Tóquio. Mas, enfim, a decisão foi de somente completar essas vagas disponíveis. E, enfim, não terão outras competições, não vai ter outras provas internacionais a nível mundial para poder estar competindo, se nivelando dentro do circuito e podendo aumentar o ranking ali para poder chegar na Olimpíada. Então, vai ser todo esse... o ano de 2021 vai se concentrar em duas provas internacionais, basicamente. No meu caso específico, que sou atleta do Florete, no dia 26... do dia 26 ao dia 28 de março, semana que vem, vai ter o Grand Prix de Doha, no Catar, e, posteriormente, somente em julho, somente os Jogos Olímpicos. Então, vão ser somente duas provas a nível mundial durante o ano de 2021. Muito bem. Bom, o que falta para ti? Tu participaste em 2012 em Londres, 2016. O que falta para ti para garantir a vaga à Tóquio? Para carimbar o passaporte para Tóquio, para mim, está faltando um ponto para a classificação matemática. Depois de fazer toda a corrida olímpica, que a gente acabou fazendo no ano de 2019, eu atingi um número de pontuação que, somente com uma vitória, com o primeiro lugar, o meu adversário, pela vaga no continente americano, ele poderia ter a chance de empatar comigo na questão do número de pontos. E aí, como critério de desempate, ele passaria à frente pela primeira posição. Então, é porque eu detenho uma segunda posição em uma outra Copa, em uma prova internacional. Então, o que basta para eu confirmar e carimbar o passaporte é exatamente um ponto. E é aquilo que eu vou buscar agora no Grand Prix do Catar, que é esse ponto ali que pode parecer pouco, mas é o suficiente para carimbar o passaporte para a Tóquio. Maravilha. Bom, como é que tem sido esse período? Como é que foi o ano 2020? Como é que tem sido esse período de pandemia em relação aos treinos? Houve uma... Claro, com certeza teve todos os atletas em todas as modalidades, mas como é que foi se fosse para ti, assim, exclusivamente, esse retorno aos treinos, a questão das competições, a questão da parte física, o que foi que mais te prejudicou em relação à questão da parada, nas paradas, o retorno aos treinos? Explica, fala um pouquinho para a gente sobre essa situação. Claro. Não, foi um momento muito complicado. Acho que a melhor definição desse momento, que a gente está vivendo até no dia de hoje, é de muitas complicações, né? Porque, desde o início, o coronavírus, a questão da quarentena, da prevenção e das, vamos dizer, das restrições, elas foram novidades muito grandes e muito repentinas, enfim. Para se adaptar a essa nova realidade foi muito difícil. E eu acredito que não só para mim, mas para todos os outros atletas, para todas as outras pessoas, cidadãos que têm outros empregos, outros empenhos, enfim, para todo mundo, o mundo inteiro, né? Porque acaba sendo um problema mundial. Então, da mesma forma com que as pessoas acabaram se adaptando, as empresas acabavam adotando o home office, enfim, que, vamos dizer, todos os cidadãos acabaram se adaptando à situação da parte dos atletas, eu especificamente falando da minha preparação como esgrimista, mudou completamente, mudou. Como eu posso dizer, mudou de ponta cabeça, assim. Eu acho que dos problemas ali, das questões que tu mencionaste antes, acho que o maior problema, a parte que eu tive da mais atenção é a minha preparação mental, assim. Vamos dizer que no meu caso específico, de atleta olímpico, que vem participando de edições olímpicas, já de duas edições, enfim, que eu acabo fazendo uma preparação sempre em quadriênios, né? A minha preparação, ela tinha chegado no seu último ano, né? Tinha chegado no fim. E estava, enfim, estava no mês de março, depois de ter participado no circuito mundial bastante competitivo, né? Até porque era um ano de classificação olímpica, de corrida olímpica. Então, a nível mental, assim, foi muito difícil superar aquele momento, assim. No sentido que eu estava mentalmente preparado, fisicamente preparado para poder chegar até o mês de agosto de 2020, para onde estavam marcadas as Olimpíadas, para chegar ali no meu ápice. Então, toda essa preparação, ela acabou sendo desconstruída, né? Não descartada, mas desconstruída para que eu pudesse construir uma nova preparação para esse novo ciclo de 2021, vamos dizer, esse novo ano olímpico. Então, a questão, assim como eu mencionei, da parte mental, na questão de organização, na questão de preparação, obviamente, depois de ter essa parte estruturada, de ter condicionado, me condicionado, o meu corpo para esse novo desafio, eu comecei a me preparar fisicamente, tecnicamente, taticamente para esse novo momento, né? Essa novidade. Então, aí, eu acabei, obviamente, com o cancelamento das competições no mês de março, eu tive um período de dois meses, três meses, sem nenhuma competição, sem nenhuma novidade, nem da parte da Confederação Nacional, nem da Federação Internacional. Então, foi um momento de escuridão total, né? Onde não tinham muitas informações aonde que eu pudesse me apegar para poder criar um planejamento. Então, foi aí que eu optei por dar uma acalmada, que eu preparei, que eu achei melhor repensar sobre quais seriam os meus próximos passos para poder me estruturar melhor e, como eu tinha mencionado antes, me preparar mentalmente para esse novo desafio. Guilherme, a gente quer agradecer muito a tua participação aqui no TV Esportes. A gente fica aqui na torcida, acompanhando, te acompanhando lá em Doha, no Qatar, e, com certeza, a gente vai estar torcendo por ti aí para conseguir essa vaga para Tóquio e, com certeza, trazer mais vitórias e classificações e medalhas para a gente aqui no Brasil. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço. Boa sorte. Eu que agradeço pela torcida. Um abraço. O Brasil já tem 195 atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O final de semana foi de vitórias, medalhas e conquistas e esperança de vagas para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. A mais dramática foi a classificação do handball masculino domingo passado no pré-olímpico de Podgorica. O torneio da capital de Montenegro, no leste europeu, era a última chance de a seleção carimbar o passaporte olímpico. E nem a vitória sobre o Chile no último jogo, 26 a 24 de virada, garantiram o Brasil nos Jogos em julho. A sexta participação olímpica do handball brasileiro masculino precisou ainda de uma mãozinha da Noruega, que venceu e eliminou a Coreia do Sul no fechamento do torneio. E a gente corta agora para o vôlei de praia. Depois de um ano sem competições internacionais, por prevenção ao Covid-19, o Brasil garantiu prata e bronze no torneio, que abriu o calendário do circuito mundial da modalidade no último final de semana. Disputado em Doha, no Catar, o Catara Beach Volleyball Cup, foi o primeiro de seis degraus rumo à vaga olímpica. O vice-campeonato, 720 pontos no ranking mundial e 16 mil dólares na conta, foram belos prêmios de consolação para Guto e Evandro, superados na final pela dupla tcheca Perusici e Schwerner, por 2-7 a 0. Mesmo placar da vitória de Duda e Ágata, sobre a dupla estadunidense Stockman e Kolinsky. Além do terceiro lugar, as meninas faturaram 640 pontos e uma premiação de 10 mil dólares. O circuito mundial de vôlei de praia terá sequência em abril, com três consecutivos em Cancún, no México. Uma vaga garantida em Tóquio desde 2019. A nadadora Ana Marcela Cunha também aproveitou o fim de semana nas praias do Catara, em Doha, para conquistar o ouro no Fina Marathon Swing World Series. A atleta foi a campeã do circuito mundial da modalidade ao completar o percurso de 10 quilômetros da prova em 2 horas, 1 minuto e 30 segundos. Apenas meio segundo mais rápida que Oceane Cassignol, da França. Atual campeã mundial, Ana Marcela já foi eleita seis vezes melhor atleta de maratonas aquáticas do planeta. Com tempo de 1 hora, 52 minutos e 67 segundos, a Alain Costa terminou a prova em 27º lugar. No Rio de Janeiro, a Vila Olímpica Newton Santos sediou neste domingo o Campeonato Brasileiro de Luta Grico-Romana. Além do título nacional, os 18 vencedores das divisões de pesos olímpicos garantiram vaga no Pan-Americano de Wrestling 2021, marcado para 27 a 30 de maio em Brasília. A seletiva disputada há um ano qualificou os lutadores Eduard Shogomonian, Aline Silva e Laís Nunes para Tóquio. São as artes marciais brasileiras lutando por mais vagas na Olimpíada. Ainda na briga pela classificação a Tóquio, o boxe olímpico brasileiro disputou cinco finais e conquistou quatro ouros e uma prata na Copa do Mundo de Colônia, na Alemanha. Quem está mais perto da vaga é Beatriz Ferreira. Sábado, na final até 50 quilos, Bia venceu a croata Maria Malenica e arrematou seu segundo título na temporada com oito vitórias em oito lutas. No masculino, Wanderson Oliveira derrotou Yertugan Zeynulinov, do Cazaquistão, mesmo país de Nurbek Oralbay, que foi superado por Keno Machado e Aybek Oralbay, algoz de Abner Teixeira. O brasileiro recebeu a medalha de prata. E também tem ouro para o Brasil na Turquia. A bicampeã pan-americana de karatê Valéria Kumisaki conquistou no último domingo a Premier League de Istambul na categoria até 55 quilos. Décima sétima no ranking, a brasileira derrotou, na final, a atual número um da categoria, Valentina Toro Menezes. A chilena chegou a empatar o combate a menos de dez segundos do final, mas o primeiro ponto da luta garantiu a vitória e o título ao Brasil. De olho em Tóquio, Valéria busca agora uma das três vagas em jogo no Qualificatório Mundial da França, marcado para 11 a 13 de junho em Paris. Outra alternativa é se classificar pelo ranking continental. O próximo compromisso é a Premier League de Portugal, de 30 de abril a 2 de maio, em Lisboa. A competição substitui o torneio de Rabat no Marrocos, cancelado por causa da pandemia. O atletismo brasileiro já garantiu 25 vagas no Japão para disputas de velocidade, fôlego, saltos e arremessos. E mesmo quem já atingiu o índice olímpico segue treinando e competindo para melhorar o condicionamento e manter o foco. Classificado para as Olimpíadas com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima há um ano e meio, Caio Bonfim confirmou o favoritismo e arrematou pela décima vez seguida o título da prova dos 20 quilômetros da Copa Brasil de Marcha Atlética. A competição, domingo passado, no estacionamento de um shopping em Bragança Paulista, abriu o calendário da Confederação Brasileira de Atletismo de 2021. Caio completou as 20 voltas do circuito de mil metros em 1 hora e 24 minutos, assumindo a liderança do ranking brasileiro da modalidade. Nos 20 quilômetros feminino, Viviane Santana Lira liderou a prova de ponta a ponta e conquistou seu quarto título da Copa Brasil com um tempo de 1 hora, 40 minutos e 38 segundos. Os três primeiros colocados das competições masculina e feminina se qualificaram para a Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, de 8 a 9 de maio, em Guayaquil, no Equador. Três vagas conquistadas da equipe brasileira de salto, três no conjunto completo de equitação e uma no adestramento. Esse é o quadro atual do hipismo brasileiro rumo aos ógulos de Tóquio. Mas o Brasil segue forte na disputa por pontuações e medalhas em competições internacionais. O cavaleiro Eduardo Menezes foi o vice-campeão de prova de cinco estrelas com obstáculos a 1 metro e meio no Winter Equestrian Festival. Domingo em Wellington, Estados Unidos. Nos 47 conjuntos participantes, 11 zeraram o percurso classificatório para o Jump Off. Dos cinco que voltaram a zerar o percurso, o mais rápido foi o estadunidense Kent Farrington, com 34 segundos e 129 centésimos. Só 710 a frente do brasileiro que ficou com o vice-campeonato. Terceiro colocado no ranking de mountain bike por país e líder individual, desde o final do ano passado, com o Henrique Avancini, o Brasil sediará em 2022, uma das etapas da Copa do Mundo das modalidades Cross Country e Short Track. O anúncio é da União Ciclística Internacional. A sede será a cidade natal de Avancini, Petrópolis, no Rio de Janeiro, entre 8 e 10 de abril. E ali, pertinho, em Búzios, o primeiro do ranking mundial e atual campeão brasileiro de mountain bike, deixou sua marca no circuito Grand Giro, disputado no último domingo. Henrique Avancini cumpriu os 60 quilômetros do percurso em 1 hora, 58 minutos e 47 segundos e ficou com o título da categoria Pro. A competição reuniu atletas de diferentes estados em trajetos com diferentes graus de dificuldade. Com 40 quilômetros, a categoria Sport foi vencida por Hugo Amaral e Paola Sherman. Na Pro, destaque feminino para Juliana Morgan, com tempo de 2 horas, 24 minutos e 5 segundos. Com foco na vaga olímpica, Avancini e a seleção brasileira precisam somar pontos na Copa do Mundo de mountain bike. A etapa de abertura está marcada para 8 e 9 de maio, em Albstadt, na Alemanha. TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente já volta com mais atrações para você, é um minuto só. Estamos de volta com TVA Esportes e vamos direto para a agenda esportiva. Natação em águas abertas, saltos ornamentais e polo aquático são as modalidades em disputa a partir desta segunda-feira no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos na Argentina. Na primeira fase, encerrada ontem no Parque Olímpico da Juventude, em Buenos Aires, os nadadores brasileiros conquistaram medalhas em diversas provas de natação e nado artístico. Atual campeão geral, o Brasil participa da competição com uma delegação de 128 atletas e treinadores. A seleção brasileira de tênis já está definida para o torneio Billie Jean Cup, em abril, na Polônia. Sem a capitã Bia Haddad, que tem outra competição no mesmo período, o time Brasil convocou a paulista Laura Pigossi, que já acumulou dois títulos este ano. Completam a lista da seleção Luisa Stefani e Carolina Menigene, também de São Paulo, e a gaúcha Gabriela Sé, tenista número um do ranking brasileiro. A estreia na antiga Fed Cup está marcada para os dias 16 e 17 de abril, em Bitom, no sul da Polônia. Novo Basquete Brasil. Na próxima quinta-feira, a partir das cinco da tarde, o Caxias do Sul recebe o Franca de São Paulo. Oitava colocada na tabela de classificação, a equipe paulista levou a melhor no primeiro turno, vencendo os gaúchos por 84 a 81. O Caxias Basquete vem de vitória sobre o Campo Mourão, domingo passado, no Paraná, pelo placar 89 a 73. O resultado positivo levou o time da Serra para o 12º lugar na NBB. Futebol. Depois de aplicar 2 a 1 e eliminar a equipe peruana do Ayacucho, terça-feira no Equador, o Grêmio estreia na terceira fase da Pré-Libertadores da América no dia 7 de abril. O adversário é o clube de alto rendimento especializado e dependente del Valle. A equipe equatoriana, treinada no ano passado pelo atual técnico colorado Miguel Ángel Ramírez, se classificou ao derrotar o União Espanhola do Chile. O tricolor joga a primeira partida na cidade de Sangolque, região metropolitana de Quito, e decide na arena. E a gente segue com futebol, com muitos questionamentos por conta das longas viagens em tempos de bandeira preta e até alguns adiamentos de jogos, teve início esta semana uma versão modificada da Copa do Brasil. Das cinco equipes gaúchas estreantes da competição, três foram eliminadas no primeiro jogo. O Juventude garantiu sua classificação na terça-feira ao vencer por 3 a 0 a equipe de Murici de Alagoas. Já a noite de quarta foi de despedidas. O Caxias levou 1 a 0 do Fortaleza em pleno estádio centenário e deu adeus à Copa do Brasil. Mesma situação do esportivo de Bento Gonçalves, derrotado na Montanha dos Vinhedos pelo Clube do Remo do Belém do Pará. Também jogando em casa, o Santa Cruz ficou no 0 a 0 com o Joinville e está fora da competição. Na quinta, o Ipiranga de Erechim empatou com o Penharol de Itacoatiara, no Amazonas, e está na próxima fase. Dos gramados para as quadras, a gente fala agora de futebol de salão. Educando pelo esporte é o lema do projeto Futsal Social da Faculdade de Educação Física da FEVALE, que visa a inclusão social de crianças e adolescentes por meio da prática esportiva. O alvo são meninos e meninas da periferia de Novo Hamburgo e Campo Bom em situação de vulnerabilidade. Mais detalhes com o líder do Futsal Social, o professor da FEVALE, Roberto Klerengue. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Marcelo. Falar um pouquinho sobre esse projeto. São 17 anos esse projeto, é isso mesmo? Isso, é um projeto que iniciou em 2014, perdão, 2004, com a iniciativa do professor Zeca, em parceria com a FEVALE e a União Jovem do Rincão, que é o clube parceiro da FEVALE, que nos ajuda a tocar o projeto. Explica para a gente um pouquinho sobre o projeto, como ele era antes até da pandemia e as adaptações que vocês... que ocorreu em virtude aí da questão da pandemia. Como é que aconteceu essa questão? De alguma maneira, a gente foi pego, acho que como a sociedade como um todo, de surpresa. Então, as adaptações tiveram que ser enormes dentro de um projeto que era eminentemente prático. Então, ele acontecia nas quadras, nos espaços públicos, que em parceria com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, a gente conseguia, então, exercer as práticas do futsal, né? Então, o nosso local de atuação, ele era junto nas quadras de parques e espaços públicos que nós pudéssemos, então, realizar as práticas do futsal, né? Então, a nossa prática de ensino, de educação por meio do futsal, ela acontecia ali nesses âmbitos de prática. Com o advento da pandemia, a gente teve que fazer ajustes muito grandes, né? Porque a gente começou a fazer todo o atendimento das crianças de uma maneira remota, né? Então, a gente sabe que as dificuldades desse processo de transição, elas são enormes e todo mundo sofreu com isso, né? Então, assim, as adaptações que nós tivemos que fazer no projeto foi primeiro uma paralisação, né? Até a gente entender e conseguir mapear e fazer as pesquisas e os estudos necessários para entender como que a gente poderia agir de uma melhor forma. Então, no primeiro momento, né? A gente suspendeu as atividades do projeto, se eu não me engano, foi para o dia 26 de março de 2020. E, a partir dali, então, a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa para realmente começar a compreender o contexto e por onde que a gente poderia manter o vínculo com as crianças, né? Porque essa era a nossa principal preocupação, não perder o vínculo com as crianças, continuar o nosso processo de transformação, de inclusão social, promoção da cidadania, né? E da educação por meio do esporte. Então, a gente acabou fazendo, através dessas pesquisas, a gente entendeu que os mecanismos de contato com os alunos, pelo menos que a gente conseguiria atender eles e contatar de uma maneira mais maciça seria através dos aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo, né? Que boa parte deles tinham, pelo menos, um dispositivo na família, né? Não necessariamente o aluno, mas algum familiar. Então, esses também são alguns dos percalços que a gente enfrentou. E, a partir dali, então, a gente começou a fazer as práticas remotas, né? Seja por meio de envio de algumas atividades, alguns vídeos, algumas tarefas para eles realizarem, bem como algumas aulas, alguns encontros síncronos que a gente conseguia agendar com eles e conversar com eles para ver como que eles estavam lidando num período de pandemia, né? Então, em algumas vezes, aí, ao longo do processo, a gente ouve, a gente conseguiu algumas bandeiras de um pouco mais brandas no processo, retomamos as atividades práticas em alguns momentos, né? Sobretudo, ali, em outubro e novembro do ano passado. E esse ano, também, início de fevereiro, a gente conseguiu fazer algumas atividades práticas em alguns dos seis núcleos, né? E, agora, a gente retoma totalmente para a prática remota em todos os núcleos com as crianças. Então, um pouco do panorama é esse que a gente acabou enfrentando, assim, mas, de alguma maneira, a gente conseguiu atender, dentro dos nossos cálculos ali, pesquisas, né? A gente atendia 600 crianças antes, a gente conseguiu manter o vínculo de, aproximadamente, aí, 450 crianças por meio do contato remoto virtual, né? Então, algumas das, enfim, das dificuldades que a gente enfrentou foram nesse sentido, né? Com certeza. Bom, a questão dos valores que são trabalhados com essas crianças, com esses alunos, com essas alunas, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e, também, a relação do aprendizado com a questão acadêmica da universidade. Fizesse essa relação para a gente aqui. Tá. É, o... Bom, em termos de valores, né? A gente procura fazer uma promoção dos valores cidadãos, né? Os valores sociais. A gente quer educar a criança para o mundo, né? E, para que ela possa, então, de fato, estar inclusa, se sentir inclusa e poder transformar o mundo. Até porque a universidade, ela trabalha com três pilares, né? Principais, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, a pesquisa, né? São os estudos científicos que nós que vamos respaldar e nos guiar dentro da prática. Aqui, também, a gente acaba fazendo muita pesquisa dentro do projeto para tentar mapear as nossas futuras ações de uma maneira mais assertiva, né? A extensão, então, tem justamente a ideia de fazer o vínculo com a comunidade, com os conteúdos reais que ali estão postos, para que a gente possa, de fato, contextualizar. Então, a gente tem uma teoria baseada... Uma prática que retroalimenta a teoria, a teoria que alimenta a prática, né? Então, é sempre importante dizer que uma prática sem teoria de nada serve, né? E uma teoria sem a prática também não nos vai nos servir de nada, né? É inútil, né? Então, uma prática sem teoria é cega, né? E uma teoria sem a prática, ela é inútil porque a gente não consegue fazer a diferença. E o ensino, né? Que muitas vezes, e é uma das principais críticas que nós temos enquanto processo de ensino, é que muitas vezes o ensino fica justamente fechado dentro da sala de aula, né? Então, o projeto também abre essas portas para que nós possamos fazer a curricularização da extensão hoje, né? Que é um artigo previsto em lei, inclusive. E a gente também, então, não atende apenas os bolsistas do projeto, que trabalham no dia a dia do projeto, mas também alunos de outras disciplinas e de outros cursos também dentro da FEVALIC, e a gente acaba recebendo para outras práticas junto das crianças. Muito bem. Então, a ponte que a gente faz é essa. Muito bem. A gente conversou com o Roberto Kleriger, que é coordenador do Futsal Social, Educando pelo Esporte. Roberto, olha, parabéns pelo projeto. Muito obrigado pela tua atenção com a gente aqui, pela participação e também por disponibilizar o teu tempo aí conosco aqui no TVA Esportes e explicar também esse projeto aqui de sucesso. Um grande abraço. Obrigado, Roberto. Obrigado, é um prazer aqui poder falar um pouquinho do projeto com vocês. Maravilha. Tchau, tchau. Bom, o TVA Esportes está chegando ao fim. A gente agradece a companhia de todos e voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Tchau, tchau.